Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. O livro é bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Essa história é de Rodrigo Libânio. Olha só. Em uma casinha bem distante, havia uma menina conhecida por todos como Chapeuzinho Vermelho. Um belo dia, sua mãe pediu que ela fosse até a casa da vovó, porque a vovó havia feito um bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Hum! E pode chamar todo mundo, menos o lobo mau. Então, a Chapeuzinho Vermelho foi para a casa da vovó pela floresta, quando, de repente, ela se encontra com... Quem será? O Patinho Feio. Ele estava muito triste por ninguém querer brincar com ele e por todos ficarem chamando-o de feio, quando, na verdade, ele só era diferente. Mas, a Chapeuzinho Vermelho, vendo o Patinho Feio triste, logo convidou para ir lá na casa da vovó, comer bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Hum! O Patinho Feio aceitou na hora, falou que ia tomar um banhinho, passar um perfuminho e depois iria lá na casa da vovó. Chapeuzinho continuou a caminho da casa da vovó. Quem será que ela encontrou agora? Opa! Olha! Não são os três porquinhos? São os dois porquinhos! Porque o porquinho Cícero, que era o mais preguiçoso, construiu a casa de palha e estava descansando em algum outro lugar da floresta. Quando Chapeuzinho Vermelho viu os dois porquinhos, logo os convidou para comer bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Hum! Os dois porquinhos aceitaram na hora. Falaram que iam tomar um banhinho, passar um perfuminho e depois iriam lá na casa da vovó. Mas sabe quem ficou sabendo do bolo da casa da vovó? O lobo! Então quer dizer que vai ter o bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate? Hum! E ninguém me chamou! Vou chegar primeiro que todo mundo. Vou esconder a vovózinha no armário e comer o bolo sozinho. Aú! O lobo chega na casa da vovó e bate na porta. Toque, toque! Quem bate? Quem está aí fora? Pergunta a vovó. O lobo responde, sou eu vovó, chapeuzinho vermelho. Mas você está com uma voz esquisita? Suspeita a vovó. E o lobo disfarça novamente. Sou eu sim vovó, é que estou muito gripada. Ah! Tchim! Então, se é a chapeuzinho vermelho, pode entrar minha netinha, diz a vovó. O lobo entra e a vovó leva um grande susto. Socorro! É o lobo mau! Grita a vovó assustada. O lobo correu para cima da vovó e sabe o que ele fez? Guardou ela no armário porque o que o lobo quer mesmo é o bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Depois disso, o lobo foi até a cozinha. Pegou o prato, pegou o bolo, cortou um pedaço, colocou no prato, cobertura de chocolate, mais um pouco, mais um pouquinho, mais um tiquinho, chantilly, granulado colorido e um refrigerante diet, porque estou de regime. Então, o lobo pega a fatia do bolo e quando vai comer, toque, 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 o lobo diz, ué, quem será que está na porta? Ah, eu vou comer o bolo primeiro. Outra vez, o lobo fica impaciente. Que pessoa mais insistente? Mesmo assim, eu vou comer o bolo primeiro. Quem está na porta? Pergunta o lobo irritado. Sou eu, a Chapeuzinho Vermelho. O lobo levou um susto e foi correndo colocar a roupa da vovózinha. Lobo diz, pode entrar, minha netinha. Vovó, que olhos grandes você tem? Repara, Chapeuzinho Vermelho. São para te olhar melhor, responde o lobo, fingindo ser a vovó. Vovó, que nariz grande você tem? Diz Chapeuzinho Vermelho. São para te cheirar melhor, disfarça o lobo. Vovó, que orelhas grandes você tem? Diz Chapeuzinho Vermelho, reparando melhor. São para te ouvir melhor, responde o lobo. Chapeuzinho Vermelho olhou e disse, vovó, que boca grande você tem? O lobo não aguenta e diz para Chapeuzinho Vermelho comer, para comer o bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Chapeuzinho Vermelho se assustou na hora, percebendo que era um lobo. Depois de um tempo, viu que ele, na verdade, não era um lobo mau, mas sim o lobo guará, que come frutas. Depois que todos perceberam que o lobo guará só queria um pedaço de bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. A mamãe da Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o patinho feio, os dois porquinhos, a Chapeuzinho Vermelho e o globo guará, sentaram à mesa para comer o bolo de chocolate recheado de frutas com cobertura de chocolate. Hum, pega o prato, pega o bolo, corta um pedaço, coloca no prato, coloca a cobertura de chocolate. Mais um pouco, mais um pouquinho, mais um tiquinho, chantilly, granulado colorido e um refrigerante diet, porque estou de regime. Quando todos vão comer, alguém bate na porta. Toque, toque, toque. Ué, mas quem será nesta porta? Ah, uuuh, era o lobo mau de verdade dessa vez. Ele entrou, levantou os braços e sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Cosseguinhas em todo o mundo! Espero que tenham gostado! Tchau!